E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Vou colocar algumas novidades. Olha gente, eu ganhei um Nodens, cara. Eu tenho dois Titãs agora. É porque eu já tinha Nodens no ano passado. Sabe o que eles estão doando isso? Eu tenho dois Nodens, cara. Vou vender essa bosta. Vou vender. Ah, eu ganhei uns 6 milhões. Eu já tinha Nodens. Estou achando que eles estão colocando Nodens de novo porque ninguém joga com aquela bosta. Estão dando de graça. Sabe por que eu parei de jogar com Nodens? É lento pra caramba, né? É suporte. Então, tipo, se vier um robô, uns dois ou três, você morre rapidinho. Ele não consegue, tipo, né? É muito independente, entendeu? E ainda mais ele tem esse cabeção do... Esse cabeção. Então, mesmo atrás de um muro, essas coisas... Você está mandando. Então, é um Titã, assim, tipo, bem podre. Eu usei e, cara... Eu parei de usar o Nodens, entendeu? Por isso que eles estão dando de graça. Você acha que eles vão dar Titã bom, né? Você acha que eles vão dar um Luchador, por exemplo? Eu ganhei até o Sirius, assim, de graça. Nem estou usando. Porque Titã, cara, acho que tem que ser de ataque. Não pode ser de suporte. Porque suporte, você... É bom quando você tem um time, né? Uma guilda e um time, assim, bem sincronizado. Mas eu, no meu caso, que eu estou jogando com Calqueron. E o jogo, tipo, está me sacaneando. Está jogando... Está me colocando, assim, em time nada a ver. Pessoal que, por exemplo, de pegar farol. E tem gente que não pega farol. Então, fica uma bosta. Então, para você ficar de suporte, é uma das piores coisas. Você tem que atacar mesmo, né? Ah, o que mais? Vou aproveitar para abrir aqui os presentinhos que eu ganhei. Então, vai abrir um por um. Deixar esse mistério, né? Oh, Immune Amplifier. Que maravilha, ó. Pro Titã, eu acho. Ah, a arminha do Espírito. Eu chamo de Espírito, eu falo. Mais Espírito. Dá um 5 mil de Quizlet, vai. Cara, eu tenho Lynx, cara. Me dá um robô novo, vai. Mais Espírito. Depois que eles deram uma nerfada nesse Espírito, ninguém também usa mais. Mais Espírito. Mais Espírito. Mais Espírito. Só Spets Ganhei um Lins Mas eu vou vender, porque eu tenho um Já tenho Mas por que você não fica com dois? Eu não quero ficar com dois Eu não acho o robô legal No caso do Fenrir, sim, eu botei dois Mas Lins, cara Eu já tenho aqui Vou vender Cadê o outro Lins? Lins level 1 Eu vou vender Cara, o que eu faço pra vender essa bosta? Cara, eu quero vender Essa porcaria Ah, velho, não dá pra vender, cara Quero vender essa porcaria Cara, eu vou Change o robot Cara, eu quero vender Quero vender, cara Ah, mano, eu não consigo vender, cara Como assim? Whatever Aí vou fazer uma partida do Do, 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 do Do Beacon Rush Eu vou fazer extermination pra acumular prata Nunca na história desse Desse país Eu consegui Tanta prata, cara Primeiro Acho que foi semana passada, né Que vocês viram Que eu tava com quase 100 milhão de prata Eu nunca tinha conseguido isso Olha os bocos Os caras não pegam farol Ah, três eu não consigo Viu? Olha, olha Olha, caiu no timinho Mostra Tá lá sozinho Eu ia morrer Se eu fosse lá sozinho Deixa eu matar esse corpo Não, você não vai pegar Se eu não vai pegar Eu tô muito chico Cadê o suporte, cara? Cadê? Cadê? Espera ele cair E mojo Você vai morrer Mano Eu falei O time sacaneia Por isso que Por isso que nem adianta Você ter tita de suporte Não vou nem cura porque eu tô sem arma Não vou nem cura porque eu tô sem arma Nem sei se eu entro E aí Eu vou te dizer Um que seuas Su beschäfté Eu tenho uma E aí Ah bota, alguém roubou minha filha Nossa Roupou, roubou Uou Morre desgraceira velho Desgraça Desgraça Ah velho Deixa eu ver com esse porco Isso Cara Quanto imusos Eles estão dando vários imusos de graça Não pode ser Que maravilha, matei dois Mas perdemos E aí E aí E da pode e da pode Acho que dá pra abrir mais um pauzinho aqui, cadê, 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 é esse aqui eu acho. Aê, vamos abrir um de mil, vamos ver o que que ele vai me dar de arma. Uma arma boa cara, arma de titã. Ardent Angé. Essa arma é boa, é o laser, é o laser que eu coloco no Seraph, esse laser. Eu tenho esse Ardent Angé, tenho mais um. Angé, Angé e Ardent Angé, tem mais um. Mas por enquanto acho que eu vou, preciso dar uma upada nas armas. Então depois que terminar aqui o Arp, amanhã o Arp ele vai estar Mega Blaster, né. Então amanhã eu vou colocar o Arp no MK2, aí eu vou dar uma focada no Bender, né. Aí depois eu vou dar uma focada nos robôs de segunda classe, né. Vou botar todos no MK2 e depois eu começo a focar em armas, porque minhas armas ainda não estão muito, muito bom. Então vou dar uma focada nas armas. E vamos fazer aquele lá, cadê, 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 cadê? Extermination pra farmar prata. Eu vou colocar o Fafnir, 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 cadê o Fafnir? Fafnir é bom pra fazer extermination. Deixa eu dar uma upada no Fafnir. Vai ter que destruir mais robôs possíveis. Antigamente tinha aquela durabilidade. Tinha que ter pelo menos, pelo menos anos possível. E... E... Atrécia. Tinha uma samurai de 13... Cara... A cada onda eles vão ficando mais fortes, mais resistentes. Morre estrangeiro. Eu volto. Esses foram um dos poucos robôs bons que o jogo me deu. Ainda mais com um set completo. Eles deram o robô, a arma do Fafnir, a skin também. Então isso foi um dos poucos robôs bons que eles deram. Então é uma raridade. Geralmente eles só dão robô bosta. Que ninguém usa, entendeu? Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Agora sim tá. Também vou me cortar caramba. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, não. Ajeita. Ih, 200. Cara, a fafinha era muito boa. Consegui. Nossa, velho. Próximo level. Ó, tem que matar o mais... Ó, esses vão ser os fobos que vão vir. É, vou fazer com a fafinha também. Tchau. 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 Desistente. Acabou. Acabou, cara. Que maravilha. Olha. Esse level. Tem que matar o mais salvo possível. Estágio 2. Estágio 2. Ok. Vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima fase. Vamos lá. 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 Vamos lá.